Graças e paz, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidá-los para a gente abrir as nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, nós leremos do verso 12 ao verso 30, nós vamos dar continuidade ao estudo desta carta. Todos aqui acompanharam a exposição da carta até o momento? Alguém perdeu? Porque como a carta é uma sequência, perder talvez um sábado de exposição, talvez você perca algumas coisas hoje. Eu vou fazer um breve resumo dos anteriores, mas é importante a gente frisar que a carta tem uma sequência de pensamentos do que Paulo queria dizer a esse povo e isso faz sentido para a gente quando a gente para para estudar a carta. Só para tirar dúvida aqui, quem não veio nas anteriores? Então já que todos, não, tem dois que não vieram, três. Olhando aí para o, rapidinho, capítulo 1, como se não me engano foi a Mariana que fez a exposição no capítulo 1 e ela trouxe sobre a felicidade, sobre a alegria em Deus, em servir ao Senhor, como a gente deve demonstrar essa alegria no mundo para as pessoas e isso a gente vê essas informações no capítulo 1. Depois, se eu não me engano, foi o Carlitos, presbítero Carlos Henrique, que trouxe a exposição já da parte final do capítulo 1, falando da unidade. Depois o Luciano, no início do capítulo 2, falando também sobre a unidade e o exemplo de humildade. E seguindo agora a sequência, nós vamos ver que Paulo retorna algumas exortações sobre o capítulo, o início do capítulo 2 e depois ele faz algumas observações interessantes aqui que nós veremos aqui no decorrer do final do capítulo 2. Leremos, então, verso 12 a 30 de Filipenses capítulo 2. Diz assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri vão nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo, tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar ter vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvisteis que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou eles às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, eu te louvo, ó Deus, te agradeço por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, por essa chuva. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é soberano e controla todas as coisas. O Senhor mandou a chuva na hora certa, e faz ela cessar também na hora certa. Deus, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, diante da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, para o Senhor nos confrontar com a Tua Palavra, para o Senhor nos exortar com a Tua Palavra, mas também para o Senhor cuidar e motivar as nossas vidas com a Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, tomo o coração dos meus irmãos e daqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, para que possamos ser transformados, mudados pelo Senhor, que possamos nos parecer cada vez mais com Cristo. E, ó Deus, eis aqui a minha vida, usa-me, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos. Preciso do Senhor, pois não sou nada, ó Deus. Então eu peço ao Senhor, rogo a Ti, ó Deus, usa-me, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 2 dessa carta está repleto de exortações. Paulo usa uma sequência de versículos para admoestar a igreja. Na verdade, sequência de versículos não seria muito certo dizer, porque naquela época em que foi escrito não era separado por versículos. Isso foram, alterações foram feitas com o tempo. Mas Paulo, ele exorta e acompanha aquela igreja. Ele quer saber de como anda aquela igreja. Por isso ele pensa em enviar Timóteo, para que Timóteo vá e depois traga a notícia para ele de como está aquela igreja que ele plantou. Que um tempo atrás ele tinha plantado. pela graça de Deus. Mas não como um vigilante ou aquele que está ali para saber o que está acontecendo com a vida dos outros. Não, mas pelo cuidado que ele tinha. Pelo cuidado que ele tinha com aqueles irmãos. Com aquela igreja. E ele sabendo que aquela igreja, que já era uma bênção para ele, na vida dele, porque aquela igreja, essa igreja aqui que nós estamos vendo, uma igreja que abençoava, que cuidava da vida de Paulo. Mandava recursos para ele e se preocupava com ele. Tanto que mandou Epafrodite para lá, para cuidar de Paulo. E eles não mandaram não só bens, mas também gente, no caso Epafrodite. Um serviço. Uma pessoa que poderia servir a Paulo ali nas suas necessidades. Mas, não só por isso, aquela igreja precisava não permanecer letárgica. Ah, cheguei nesse nível aqui e aqui está bom. Não, vocês são bons, vocês são bênção, mas podem ser mais ainda. E vamos desenvolver isso. É isso que Paulo está chamando a atenção desses irmãos. Logo nos versos 12 e em diante aqui. Nós vemos Paulo, Timóteo e Epafrodite. Foram três exemplos que aquela igreja teve de imitadores de Cristo. Foram três homens, três exemplos que nós veremos de homens que imitaram a Cristo. Que serviram aos outros, pensaram nos outros antes de si mesmo. Por isso, eu pensei em um título para essa mensagem em dois títulos. O primeiro seria Cuide do seu irmão que é o que eles estavam fazendo. Ou Pastorei o mútuo. Um pastorear a vida do outro. Um cuidar do outro. Paulo, apesar de ser apóstolo, ele tem ali o recurso que é Timóteo, tem Epafrodite, mas ele se preocupa com aquela igreja e aquela igreja também se preocupa com ele. É mútuo. Então, eu acredito que a gente pode olhar para esse texto e fazer aplicações para a nossa vida hoje, de um cuidar do outro. Vamos olhar para o texto? Não fechem a Bíblia não, por favor. Versos 12, verso 12 até o 18. Não vou repetir todo, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui só repetindo a leitura. Mas eu queria que vocês olhassem para o texto aí e prestassem atenção nos verbos. Nos verbos desse dessa parte do verso 12 ao verso 18. Há tantos verbos, mas eu destaquei três que serão interessantes aqui para a gente. esse texto aqui, irmãos, tem muita informação, tem muita coisa preciosa. Então, para a gente não se perder, eu separei três conjuntos, três pontos aqui para a gente meditar, para a gente ver e dentro desses três, alguns verbos nós veremos que podem ser aplicados a nós. Três não foi proposital, não. É porque realmente o texto se divide em três aspectos do verso 12 ao verso 30. Nesse verso 12 ao 18 eu chamei de exortando. O que Paulo está fazendo? Está exortando essa igreja. E diz assim, assim pois, amados meus. Quando ele usa essa expressão assim pois, isso é uma referência ao que ele já estava falando anteriormente, lá no início do capítulo 2. Se referindo às coisas que ele vem dizendo e assim ele volta assim pois, aquilo tudo que eu disse, agora eu vou complementar aqui. Então a gente vê que Paulo exorta os irmãos de Filipe para serem obedientes. Esse é o verbo que a gente vai parar inicialmente. Obediente. E o chama a responsabilidade de desenvolver a salvação, que é o outro verbo que a gente também vai parar para meditar nele. porque eles já são obedientes. Paulo diz isso. Olha aí no texto. Assim pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então aqueles irmãos, eles já eram obedientes. Tanto na presença, mas Paulo exorta muito mais agora na minha ausência. Irmãos, aqui tem uma aplicação para a gente. Já começo com a aplicação. Obediência na presença ou na ausência de um do outro aqui, a gente pode ter duas vidas, uma vida dicotômica, ter uma vida na igreja e outra fora da igreja. A gente consegue fazer isso. Pensando pelo lado pecaminoso, a gente pode e consegue fazer isso. ser de um jeito aqui e lá fora no mundo ser outra coisa. Só que uma hora a máscara cai. Uma hora isso tudo desaba. Porque, na verdade, a gente não pode ser assim diante de Deus. A gente não tem como ter uma vida dupla diante de Deus. Porque nada está oculto aos seus olhos. Deus conhece você aqui, conhece você lá na sua casa, conhece você onde você está. Ele conhece o fundo do seu coração. Então, ter uma vida de obediência é tanto aqui como lá fora. Se os prazeres do mundo ainda te envolvem, ainda te chamam, ainda te chamam atenção, é porque você ainda não tem obedecido a palavra de Deus. Porque quando você obedece a palavra de Deus, você olha para a palavra de Deus, o mundo já não faz sentido, não tem alegria no mundo, você só vê alegria em Deus. então, o obedecer que Paulo está chamando não é somente uma obediência ao que ele está dizendo, mas fazendo em prol da salvação, do desenvolvimento da salvação. E é isso que nos chama atenção. A nossa obediência não é com o pastor, não é com os presbíteros, com os diáconos, não é com o irmão, não é com as senhoras da SAF, mas é com Deus, pela nossa salvação, a salvação que é nossa, que Deus nos deu. E continuando, fazendo tudo sem murmuração para se tornarem irrepreensíveis e sinceros, ou seja, ser luz neste mundo. Como? preservando a palavra da vida. Então, quando Paulo usa essa palavra assim, pois, se referindo às exortações que ele já estava trazendo àquela igreja, que aponta aqui exatamente no início do capítulo 2, a falta de união. Esse era o problema dessa igreja aqui inicialmente, que Paulo está apontando, a falta de união entre os irmãos. e a falta de união dentro de uma igreja é um mal que precisa ser combatido por mim e por você. Não podemos viver isolados em grupinhos, mas também precisamos desenvolver a amizade, o companheirismo, a fraternidade entre todos. às vezes a gente deixa picuinhas ou fofocas entrarem no nosso meio e isso nos traz um prejuízo tão grande que não é só você ou seu irmão, isso traz um prejuízo para o corpo. Pensando aqui na nossa igreja como o corpo de Cristo, irmãos, pensando no corpo fisiológico, quando o dedo inflama, não é o dedo que está sentindo a dor, é o corpo que está sofrendo com febre, é o corpo que está padecendo por conta de um dedo. Então, quando Paulo está chamando a atenção desses irmãos para a união, porque havia desunião, a falta de união no meio desse povo. É interessante ver que a nossa mocidade tem crescido para a glória de Deus, tem sido bênção, mas ela precisa ser unida, ela precisa ser bênção para a igreja. Não é um grupo separado da igreja, é um grupo que faz parte da igreja. Obedecer não só na sua presença, muito mais na sua ausência. Isso é questão de caráter, mesmo fora da igreja. Não podemos cair nesse erro de termos uma vida de dicotomia, como eu disse antes. Tiago, capítulo 3, verso 10, diz assim, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Irmãos, isso aqui para a gente é bem confrontador ao pensar que você pode levar uma vida santa e uma vida pecaminosa ao mesmo tempo? você pode agradar e desagradar a Deus ao mesmo tempo? Não tem como. É impossível. Se você desagrada a Deus, você se distancia de Deus. E se você está em comunhão com Deus, está perto de Deus, você desagrada o mundo. Não tem como essas duas coisas andarem juntas. Como diz a própria palavra de Deus, ou você é amigo, ou você é inimigo de Deus. Ou você anda com Deus, ou você está na presença de Deus, ou então você está longe de Deus e amigo do mundo. Tentações e posições do mundo sempre terão, sempre tiveram. Não foi só essa igreja, não foram só esses irmãos que sofreram influência. Hoje você vive influência do mundo, você vive convites do mundo. Mas qual tem sido a sua resposta? O que tem saído da sua boca? Às vezes a gente prefere agradar os outros e desagradar a Deus. Mas isso é um erro que a gente não pode cometer. E é um erro que a gente tem que se afastar dele cada vez mais. Inicialmente é duro, irmãos, porque Paulo começa com a exortação. É exortando mesmo. o Matheus quando me pediu as perguntas eu até comentei com ele. As perguntas estão meio duras, mas é o texto, eu não posso fugir do texto. E é duro mesmo. É duro porque o preço pago pela salvação não foi qualquer preço. É doído para mim, para você, porque a gente é pecador e a gente tem o lado caído pelo pecado. Mas Cristo pagou um alto preço, um preço tão alto em favor da sua vida, de te salvar, que isso aqui não pode ser brincadeira, tem que ser duro mesmo, tem que ser levado a sério, por mim e por você a cada dia. E confrontar o mundo tem que ser uma seriedade minha e sua, é confrontar mesmo, é falar não para o mundo. Eu sei que às vezes isso vai nos privar de pessoas, vai nos afastar de pessoas, vai nos afastar de grupos. Mas você só pode ter uma decisão na sua vida, não tem como levar isso, essas duas vidas ao mesmo tempo. Vamos olhar para o verbo desenvolver, no final do verso 12, onde ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Para desenvolvermos a nossa salvação, nós precisamos inicialmente compreender que a salvação é nossa. Ele diz aqui, a vossa salvação. Essa salvação, ela foi te dada, você recebeu de graça. Mas não é porque você recebeu de graça que você não deve dar valor a ela. Muito pelo contrário, o valor que ela tem é muito maior do que você pode pagar. Quem aqui poderia pagar o valor da salvação? Ninguém. Pode juntar todos os bens do mundo inteiro que vale a sua salvação. Porque às vezes a gente perde a compreensão da importância da nossa salvação. fora da salvação é sofrer eternamente. Não é morrer eternamente. Morrer seria fácil. Acabou a existência, acabou. Mas não, é sofrer eternamente, é o que a palavra fala. Qual o preço disso? Qual o valor que você tem dado para a salvação? essa salvação, ela foi te dada. E o outro aspecto é que você recebeu de graça. Mas ninguém pode tirar de você. Ninguém pode arrancar a salvação das suas mãos. Ninguém pode tirar das mãos do Pai. Ninguém pode te afastar da presença de Deus. Nem você mesmo. Por mais que você tente se afastar, desanimar, e desistir e falar cheio que esse negócio de ser crente não dá para mim. Mas se Deus te escolheu e a salvação foi te dada, uma hora você se arrepende e se entrega aos pés do Senhor. Vamos olhar aí para o texto novamente? O verbo preservar. O verbo preservar, aqui, a gente olha falando da salvação ainda tem a ver com a salvação é ter e distribuir e compartilhar a palavra de Deus. É preservando a palavra de Deus. Preservar a palavra de Deus, segundo o texto aqui, não é você pegar a Bíblia que você tem e guardar lá no seu quarto. Vou guardar aqui para não pegar pó, não pegar umidade, para não pegar sujeira, não é isso. Preservar não é isso. Preservar é você praticar, é tê-la no seu coração, é ela ser viva no seu coração e você vivê-la de fato e você compartilhar. Se a palavra de Deus ficar somente no seu coração, é porque ela não está fazendo efeito na sua vida. Porque a palavra de Deus te chama, te convoca a pregar o Evangelho. Então, preserve a palavra de Deus na sua vida. Preserve colocando ela em prática. Tenha consciência disso. Vamos olhar para o verso 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós me congatulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Irmãos, Paulo, aqui, nós sabemos que nessa carta, ele escreveu essa carta preso em Roma. Mas a gente olha esses dois versículos e a gente vê que Paulo não estava preso por Roma. ele sabia muito bem de quem ele era servo, de quem ele era escravo, de quem ele era prisioneiro. Ele era prisioneiro de Cristo. Mesmo com a privação de se locomover, de sair, ele tem a real certeza de que ele estar privado é por Deus, não pelos homens, não por Roma, não por um governo. Ele sabe a quem ele serve. Ele tem a certeza de que ele está lá naquela cadeia, porque Deus o colocou lá. E Deus tinha aquele momento pra ele lá. Isso nos mostra que independente da situação que você está vivendo, que você tem na sua vida, seja uma falta de emprego, seja uma situação de doença, seja qualquer situação, compreenda que é Deus que te colocou lá. E ele tem algum propósito lá, irmãos, nada na nossa vida é em vão. E essa prisão de Paulo não foi em vão. Deus o colocou lá, olha a preciosidade que nós temos aqui hoje. Olha que bênção, como nós podemos contemplar a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Vamos olhar, dar continuidade para o texto, verso 19 a 24, também vamos olhar aqui alguns verbos. No verso 19 diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos o Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Aqui a gente finalizou o primeiro bloco, entramos aqui no segundo bloco, que é falando do cuidado. Primeiro foi a exortação, agora é o cuidado. O cuidado de Paulo com essa igreja. E o cuidado que você deve ter com seus irmãos. O cuidado que você deve ter com as pessoas. O cuidado aqui que eu digo, não é querer saber da vida da pessoa, não é fofocar da vida da pessoa, não é para saber como que anda a vida dela, para você vigiar a vida dela, não, mas é para você se importar com a vida dela. A gente olha aqui que Paulo tendo conhecimento, tendo conhecimento, ele queria ter o conhecimento de como estava a situação daquela igreja que ele plantou. Ele tinha o conhecimento de quando ele plantou, depois ele ficou sabendo, porque Epafrodito foi lá e contou para ele algumas situações, que são esses em que Paulo começa a exortar aqui e falar, os problemas são esses, e Paulo começa a exortar. E agora ele tem interesse em mandar Timóteo para ter conhecimento, aí que Timóteo vai, depois volte e conte para ele para falar como aquela igreja está. Irmãos, isso nos tem a implicação, para mim, para você, de como que nós estamos nos importando uns com os outros. você se importa só com quem você é próximo? Ou você se importa também com aqueles que você não tem tanta proximidade? Quando você recebe uma notícia de uma pessoa que você não conhece, que está doente, você se condói pela pessoa? Você sofre por aquela pessoa? Ou não faz diferença nenhuma? Ter conhecimento aqui, irmãos, é saber, é procurar saber a situação da pessoa ou da situação, mas não ficar só no conhecimento. Nós vamos ver que Paulo se importa em mandá-los, em mandar Timóteo, não só a fim de ter conhecimento, mas porque Timóteo tinha um grande carinho por essa igreja. Olha aí, está no texto. Verso 20, porque há ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Não tinha ninguém com tanto carinho para cuidar dos interesses daquela igreja, igual a Timóteo. Irmãos, então, a nossa implicação que fica para mim e para você, é que nós precisamos conhecer as necessidades dos nossos irmãos. e não é como eu estou falando, como eu já falei aqui algumas vezes, não para ficarmos sabendo da vida dos outros, mas para cuidarmos com carinho, para andarmos juntos. Alguém que já leu o livro Peregrino? Ninguém? Recomenda a leitura. Muito boa. Uma história fantástica. John Bunyan. Irmãos, a história do Peregrino é uma história contando ali de um personagem que se chama Peregrino. Ele vai caminhando uma estrada longa, passa por vários lugares. Não vou falar aqui detidamente, senão vou dar spoiler aqui, vou estragar a graça do livro. Mas é para vocês lerem, que vale a pena. Mas a estrada que ele percorre é a mesma que nós percorremos o caminho que nós percorremos até a cidade celestial, até encontrarmos com Cristo, é longo caminho, é difícil o caminho. Não dá para andar sozinho. Não dá para servir a Deus sozinho. É por isso que tanto o pastor Fábio, pastor Robson, o conselho dessa igreja ficou preocupado no tempo de pandemia. Irmãos, ficar em casa trancado sozinho, assistindo culto pela internet não dá certo. Você não tem conhecimento da necessidade dos seus irmãos, você não compartilha da dor e da alegria dos seus irmãos, você não cuida dos seus irmãos e pior, você não é cuidado. Então nós precisamos ter esse sentimento de compartilhar as dores e as alegrias e desenvolver com cada um. Tendo conhecimento, cuidando, mas no final, verso 24, olha aí comigo, Paulo diz assim, eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo tem uma estima tão grande por esses irmãos, um carinho, ele cuida deles como filhos, de forma tão amorosa que ele preso, sem saber o futuro dele, como a gente vê aqui, ele fala que talvez ele seja oferecido por libação, ele sabe que talvez ele seja morto, que ele morra ali, mas ele tem esperança de ir, ele tem esperança de ir encontrar aqueles irmãos, não adianta ter conhecimento da situação, não adianta ter o carinho dentro do seu coração, mas não fazer nada. Fala, eu sei que aquele irmão está precisando, sei que meu irmão está precisando de uma atenção, e eu posso ajudá-lo, mas não faço nada, de nada serve, irmão. Depois que Paulo pensa em mandar Timóteo para trazer as notícias dessa igreja, a pessoa mais indicada era o próprio Timóteo, pelo cuidado que ele tinha por esse povo, por essa igreja, pelo carinho que ele tinha. Timóteo é aquele que estava preocupado com as pessoas, é ele quem pensava com muito carinho naqueles irmãos, com grande estima por aqueles irmãos. Timóteo é aquele que vive uma vida cristocêntrica. ele pensa no outro antes de pensar em si. Ele tem tanto carinho por aquela igreja que isso é notório até para a vida de Paulo. Paulo vê que ele tem aquele grande carinho porque ele pensa nos outros antes de pensar em si. Nós vamos ver que o próximo bloco veremos outros exemplos disso. Nos versos 25 a 30 nós vamos ver a figura de Epafrodito. Esse homem, esse servo de Deus. Também vamos analisar mais três verbos. E o primeiro está na verso 25. Diz assim, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado meu irmão cooperador e companheiro de lutas e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Joguei necessário mandar. Se mandar. Epafrodito tinha ido levar recursos de Filipos para Paulo que estava preso e foi também para servir a Paulo. Ele se dispôs a ir a servir a Paulo, ajudar Paulo, a ser cooperador de Paulo. mas ele sofre de uma doença, a gente não sabe qual é a doença e ele quase morre. Então Paulo falou, vou mandar ele de volta. Estou mandando ele de volta. Primeiro, ele ama demais vocês. Ele ficou triste por saber, ele ficou preocupado por saber que vocês souberam que ele estava doente. Então recebei-o. No final do texto a gente vai ver. Recebei-o, pus no Senhor com toda alegria e honrai. Irmãos, esse homem, Epafrodito, é mais um exemplo de Cristo, é mais um imitador de Cristo. Nós temos aqui nesse texto três imitadores de Cristo. Paulo, Timóteo e Epafrodito. Três que deram a sua vida que se dispuseram em prol dos outros, em prol da igreja, em prol daqueles que servem a Cristo. Mas não por obrigação, não porque eles pensavam ou queriam mostrar serviço para os outros, mas porque conheciam a Cristo, porque amavam e serviam a Cristo antes de servir aos outros. E porque serviam a Cristo queriam servir aos outros. Mandar, Paulo explica que achou melhor mandar Epafrodito de volta, pois ele era querido para aquela igreja. Ele também sentia muita saudade. Paulo conta que Epafrodito ficou muito preocupado, irmãos, que ele sabia que eles ficaram sabendo da notícia que ele estava doente. E ele ficou, eu imagino Epafrodito pensando ali como ele tinha a estima daqueles irmãos, como ele era recebido por aqueles irmãos. E ele pensar, nossa, eles estão sabendo que eu estou aqui quase morto, o que eles vão pensar, como eles vão ficar. Ele nem pensou na sua própria doença, talvez. Pensou como aqueles irmãos estariam. mas Paulo, que também tem um grande carinho por esse irmão, ele diz que Deus o livrou de sofrer mais ainda, livrou Epafrodito da morte, a fim de livrá-lo, livrar Epafrodito, mas também livrar ele da tristeza. Epafrodito para mim e para você é um exemplo de disposição. Irmãos, não adianta nada a gente parar aqui num sábado à noite e meditar sobre cuidado, sobre ter a disposição, ter o conhecimento e pensar em olhar para o outro antes de olhar para si se a gente não fizer nada, se a gente não se dispor, se a gente não se dispor a fazer a vontade de Deus, ainda que custe a sua própria vida, como quase custou a vida de Epafrodito. E às vezes a gente para para pensar que ontem eu ouvi um comentário e é por isso que eu trago ele aqui. quanto serviço tem aqui na nossa igreja? Vamos restringir a esse local. Quanto serviço tem aqui na nossa igreja? E quantas pessoas tem disponíveis para fazê-los? Alguns poucos são sobrecarregados, porque muitos não se dispõem. Ô irmão, o que está faltando para você? Aqui é uma palavra de motivação para mim e para você. Disponha-se. Sirva ao Senhor. Entregue a sua vida. Entregue a sua vida de forma que você possa doar a sua própria vida a Deus. Não é a igreja. Não é a IPG2. Mas é o reino de Deus. Epafrodito é aquele que estava ao lado de Paulo. Aquele que é ajudador, cooperador, e também aquele que é companheiro de lutas, como diz o próprio Paulo, verso 25. Companheiro de lutas. Não é somente se dispor para estar perto do irmão, para ajudar, para ser companheiro, mas companheiro de luta. Companheiro de luta, irmão, sabe aquele momento que a pessoa está passando mais difícil na vida dela. Não é você estar de fora ali, ô meu irmão, que Deus te abençoe, viu? Vou orar por você. Não, é chegar perto. O que eu posso te ajudar? Posso orar aqui agora com você? Vamos chorar juntos diante de Deus? será que isso tem faltado para você e para mim? Precisamos fazer mais isso? Ou se não fazemos, precisamos começar a fazer agora? Irmão, minha irmã, motive-se no Senhor. Não é uma caminhada sozinha, não é uma caminhada fácil, a caminhada do evangelho é difícil porque a gente tem que se negar, é negar a própria vontade, é negar o próprio interesse, é negar talvez a própria carreira em prova de Cristo e nisso você vai ter alegria em servir a Deus, em servir ao Senhor. Epafrodito foi recomendado por Paulo a ser honrado pois esse é o homem que sofreu, se entregou à obra de Cristo para servir a Deus. Irmãos, por mais que a gente faça, a gente não faz para ter mérito, Paulo ele aponta para Timóteo e para Epafrodito mas ele foi um exemplo daquele que se preocupava com essa igreja mas se você prestar atenção no texto só em um versículo ele gasta tempo falando dele e dos demais ele gasta muito mais porque o reconhecimento não é nosso ele poderia muito bem usar o título de apóstolo olha só apóstolo você precisa me honrar que eu estou cuidando de vocês não ele aqui ele se dispõe a mandar pessoas a ter conhecimento ele sofre com essa igreja ele exorta por amor e por carinho a essa igreja mas sem querer reconhecimento esse é o mesmo que vive pensando em que Cristo precisa cada dia mais crescer e ele diminuir irmãos que o Senhor nos motive a cada dia mais a servi-lo não para ter reconhecimento mas para abençoar a vida dos outros enquanto estivermos aqui e que haja disposição no seu coração e não fique esperando a disposição descer de cima e chegar no seu coração se disponha faça como comece agora comece essa semana pergunte ao seu irmão o que eu posso orar por você hoje talvez você não precisa nem entrar na vida pessoal da pessoa olha eu vou fazer minha devocional posso orar por você você tem algum motivo especial irmãos Jó quando fez isso quando ele orou pelos seus amigos Deus mudou a situação dele ele poderia muito bem se lamentar como ele estava se lamentando mas quando ele colocou outras pessoas no lugar da sua própria necessidade Deus o abençoou e Deus pode abençoar a sua vida quando você para de olhar para você quando você para de ser o foco da sua vida e Cristo passa a ser o foco da sua vida são três imitadores de Cristo a gente tem Paulo Timóteo e Pafodito todos esses seguidores de Cristo colocaram os outros antes de si mas tem um que colocou eu e você que se colocou no nosso lugar foi o próprio Cristo foi ele que assumiu o meu e o seu lugar naquela cruz ele pensou em mim e em você para que estivéssemos aqui hoje e as vezes a gente tem o nosso lado egoísta pecador de não olhar para o outro que Deus te confronte hoje a você sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro e se preocupar pelo outro em conhecer a necessidade do outro que as picuinhas não sejam mais a motivação que o pecado não seja mais uma motivação de erro na sua vida mas que seja uma motivação de arrependimento e que você olhe para o outro como irmão em Cristo e sirva-o como irmão em Cristo serviço as vezes é difícil porque demanda esforço demanda autonegação e as vezes a gente foge do serviço por conta disso brevemente aqui já vou adiantar a informação brevemente nós teremos eleições de diáconos eu olho aqui para homens será que vocês estão dispostos a servir a Deus a outras necessidades o clamor a convocação não é para servir somente aqui irmãos eu parei para a gente analisar somente aqui mas o nosso chamado é muito maior do que isso é servir aos outros que estão aí no mundo que precisam ouvir do evangelho que precisam ouvir a palavra de Deus seja imitador de Cristo assim como esses três foram seja imitador de Cristo levando a palavra de Deus desenvolva a salvação sirva a Deus que essa palavra ela possa gerar no seu coração uma confrontação de exortação também de cuidado uma motivação que você saia daqui hoje comece a partir de hoje a se preocupar e a cuidar não só dos daqui mas dos de fora que Deus te use pra que você seja a benção aqui mas também lá na sua casa no seu trabalho no seu local de estudo e que você saia do seu comodismo irmãos a gente já comentou isso algumas vezes nós fomos recentemente uma cidade aqui em Tocantins e a gente voltou no carro falando eu e alguns irmãos às vezes esse banco confortável esse ar condicionado aqui podem nos afastar tanto da nossa missão com Deus muito confortável estar sentado aqui ouvindo pregação exposição bíblica mas se isso não surtir efeito na sua vida infelizmente você está desperdiçando o seu tempo que tudo isso aqui que foi falado possa mover o seu coração a servir a Deus melhor a cada dia mais também vamos orar pai querido bendito é o teu nome Deus louvado seja o Senhor porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas o Senhor aquele que nos motiva o Senhor aquele que quebra a nossa vida Deus obrigado por tua palavra que o Senhor deixou pra nós obrigado a Deus porque o Senhor usou esse servo Paulo lá dentro de uma cadeia Deus pra que pudéssemos ouvir a tua palavra o Senhor falar conosco hoje aqui na IPG2 pai obrigado porque tu és Deus tu és Senhor e eu rogo a ti ó Deus que o Senhor mexa na minha estrutura na estrutura dos meus irmãos para que possamos servir ao Senhor com alegria e intrepidez cada dia mais assim eu louvo ao Senhor em nome de Jesus amém por que não amém do que me amém amém Obrigado.